Bom dia, pessoal. Então, hoje eu quero fazer a demonstração de como eu fabrico para mim um creme somando campos multidimensionais. Eu vou começar, que vocês estão vendo aqui, tem um restinho desse creme e eu vou mostrar como é que eu faço isso aqui e vou explicar o porquê. Eu vou pegar essa pastilha aqui, que é uma pastilha de infravermelho curto. Inclusive, ela é bactericida, mata, germes, um monte de coisa. Contra lá no Mercado Livre para vender. É EVI. Está escrito aqui. Não é uma coisa cara, você pode comprar para ter em casa, inclusive botar na sua água. Vou botar aqui dentro. Aí eu vou pegar o que? Vou pegar esse creme aqui, que é um creme por corpo, né? Não é um creme muito caro, não tem muitas coisas. Nós temos aqui proteína, de leite, aveia e colágeno vegetal. Bom, eu vou pegar esse creme, tá? Antes de pegar o creme, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. São só os elementos, né? Isso aqui eu descobri lá em Goiânia. É para dor, efeito terapêutico. Está aqui, ó. Gelo quente. Pessoal, procura lá no Mercado Livre, então na Shopee, que tem para vender lá, por um preço bem acessível. Tá? Eu vou usar um pouquinho também de óleo de amêndoas, que é para dar uma elasticidade nessa mistura. E vou usar, como vocês estão vendo aqui, o doutorzinho, olha o preço ali, a arnica. Então eu vou somar isso aqui. Cada elemento desses aqui, esse creme, que são 30 ervas, a arnica, o óleo, e esse creme corporal, e a pastilha de infravermelho, e também no fundo, eu coloquei 4 pastilhas de magnetos. São esses magnetos aqui, que são magnetos de ferrite de 800 gauss, cada uma. Eu botei 4 no fundo do pote. Vou estar botando a foto aí para vocês verem. Tá? Então eu vou mostrar as proporções que eu uso para fazer esse meu creme. Tá? Como esse aqui é o mais caro, é mais difícil de trazer, eu coloco menos. Tá? Então eu vou pegar uma colher bem servida, vou colocar aqui dentro. Vou pegar duas colheres desse doutorzinho aqui, que é um gel. E vou pegar duas colheres desse creme aqui. Isso é uma receita, né, pessoal? É o que eu estou usando hoje para as minhas dores. Principalmente dor muscular. Não é uma coisa muito específica, mas dá um alívio muito bom. E eu estava usando somente os cremes. Eu não estava usando nem a pastilha. E também não estava usando os magnetos que estão aqui no fundo. Você já vira a foto aí, que eu mostrei para vocês como é que ficou. Botei 4. Tá? Vamos fechar esses cremes. E vamos colocar um pouco desse óleo de amêndoas aqui. Eu vou usar uma colherinha pequenininha, porque não precisava, poderia até ser gotas. Mas eu estou sem contar gotas aqui no momento. Então, vou usar essa colherinha aqui, ó. Por que que eu faço isso? Porque além de estar misturando os efeitos de cada elemento entre si, eu também estou potencializando a fórmula e estou fazendo ela render mais. Claro. Aquele de 30 altos ali é sensacional. Só que se eu for usar só ele, vai longe o negócio, né? Essa mistura que eu estou fazendo aqui, dá para umas duas semanas e meia, mais ou menos. Aquele de 30 ervas ali, tu consegue na Shopee um preço bem em conta. Comprando mais de um. Sai aí, estão de 13 reais, né? Ah, tem o frete também, né? Mas às vezes eles dão os frete juntos. Então, vamos fechar. Vamos fechar o negócio. E... Ó, ficou assim, ó. Para esse creme eu uso... Posso usar no corpo inteiro, né? Dá uma sensação de bem-estar muito boa. Olha como é que ficou. Deu quase praticamente a metade do copo, do pote. Tinha um pouquinho lá no fundo, mas era pouca coisa. E isso aqui já é um princípio de cura, de soma. Soma dos elementos entre si. Porque eu estou potencializando isso. É lógico que eu estou fazendo isso com amor. Então, quando eu coloco a minha intenção de amor aqui, eu estou colocando mais um elemento. Mais um campo de energia. Porque aqui, nessas ervas aqui, desse laboratório, que é um laboratório que eu sei que é natural, pelo que... Eu não fui a fundo para olhar, mas eu comecei a usar isso lá em Goiânia. Eu encontrei lá. E é excelente. É muito bom mesmo. Isso aqui é óleo de amêndoa normal. E aqui eu tenho a arnica. Mais esse creme corporal. O creme corporal sempre é uma coisa boa. As pastilhas... As pastilhas de infravermelho, que vai atuar nessa mistura também. E mais os magnetos. Certo? Que é isso aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos aqui. Todos eles reunidos nessa fórmula caseira. Esses magnetos vão estar colocando um campo de energia magnética aqui. E mais os elementos aqui dentro, com o campo de energia do infravermelho curto, de 500 nanômetros. É bastante coisa. Isso aqui e o infravermelho eu coloquei agora. Então, eu vou experimentar. Mas ele, assim, sem isso, sem o infravermelho, sem o magnetos, já era muito bom. A sensação de bem-estar, de refrescância, de cura, né? Porque alivia a dor nas pernas, né? Até, de repente, alguma coisa... Não, uma coisa muito pesada, né? Isso, para coisas mais pesadas, assim, mais crônicas, talvez isso não faça tanto efeito. Mas, mais como no dia-a-dia, para usar. Eu, pelo menos, faço uma aplicação de manhã com isso aqui. Vou mostrar um outro negócio para vocês. Aqui eu tenho nesse spray aqui, nesse pulverizador. Eu tenho Gans, do Copa da Vida. Eu tenho magnésio aqui. E essa cor esverdeada que vocês estão vendo, são de extrato de ervas. Então, por exemplo, tem várias ervas que eu tenho aqui em casa. Eu faço extratos e depois eu misturo pequenas partes aqui dentro. Isso aqui dá uma vitalidade para nós, para o nosso corpo. Às vezes, a gente está com a cabeça meio enuviada e tal. Pulveriza um pouquinho, né? Na mão. Pode ser no rosto, pode ser no corpo. Qualquer parte do corpo, né? Pode ser até na parte superior. Então, isso restabelece a energia e restabelece o equilíbrio energético. É excelente. Eu uso isso aqui direto. Às vezes, eu consumo um negócio, tem que dar um meio litro, que tem mais ou menos aqui. Em três dias, quatro dias. Às vezes, dura mais. Mas, se eu tenho um desgaste de energia mais forte, eu uso direto isso aqui. Às vezes, várias vezes por dia. Não no corpo todo, né? Mas, principalmente, na cabeça. Então, isso é um trabalho que faz parte da pesquisa. É um trabalho de soma de campos. Porque eu tenho aqui o campo da energia, que é a energia do plasma. É a energia, na verdade, não só de um plasma, né? E eu também tenho aqui um outro negócio que eu fiz. Como é que eu vou mostrar para vocês? Então, por exemplo, aqui eu tenho o jatobá e o burerê. Que são duas cascas que eu trouxe lá da Teresina de Goiás. Esse aqui eu botei na cachaça 51, que eu estava sem álcool. Que, na verdade, isso aqui eu fiz para tomar. E, ah, de Deus do ano passado. Mas, isso aqui foi a primeira vez que eu fiz. Isso aqui já é a segunda leva, já que eu tenho aqui. Isso aqui dá para beber. Mas, eu coloco, por exemplo, esse aqui, eu coloco aqui. Ou seja, o efeito desse remédio está inserido aqui. Ok? E, eu também coloco, por exemplo, esse gans que eu fiz do Torsilax. Eu ainda não estou bebendo ele, porque eu estou aproveitando. Esse gans está aqui embaixo do Torsilax com o Copo da Vida. Que é para dor. Que é para dor muscular. O bom do gans, quando a gente faz, assim, dessas substâncias, assim, é porque ele tira todo o aspecto negativo daquele comprimido e fica só o aspecto positivo. Certo? Então, é isso. Aí, tu faz o quê? Tu soma os campos de cura. Certo? Então, pega isso aqui e vou fazendo as misturas. Vou fazendo a alquimia. Ok, pessoal? É simples assim. Tá bom? Forte abraço para todos. Fiquem em paz. Bom final de semana. Valeu!